A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor. Não deixe o mundo mal me levar outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Amém. 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 Tchau.